Oi todo mundo! Hoje eu venho aqui pra fazer uma resenha da paleta da Jasmine, que foi uma das minhas últimas aquisições. E aí o que acontece? Algumas meninas me pediram, mas mesmo que não tivesse pedido eu ia fazer, porque quando o produto é bom eu acho que vale a pena a gente estar aqui falando, recomendando, falando o que a gente achou. Né? Então, será breve, porque não tenho tanta coisa pra falar. Enfim, eu tava fazendo, essa é a segunda vez que eu tô fazendo esse vídeo, eu tava fazendo a primeira, e aí eu fui virar ela, consigo arrumar essa câmera, e aí eu fui virar ela e simplesmente caiu uma bandeja no chão. Mas acontece, fazer o que, né? E aí vocês vão ver que quebrou. Duas sombras, pra minha alegria. Então deixa eu só pôr aqui, e aí eu já vou começar a falar dela. Gente, essa paleta, é... Paleta geralmente é cara, né? Não é tão barato, não é acessível. Mas quem tiver a oportunidade de comprar em São Paulo, eu paguei R$35,00 nela em São Paulo. Tem algumas lojinhas que vendem, vendem por um pouco mais caro. Mas claro, né? A pessoa que vende tem todo o direito de ganhar o dela. Então, quem puder comprar em São Paulo, eu acho que vale bem a pena. Então vamos lá. Então a paleta é essa, da Jasmine de 3D. Tá? Dá mais ou menos duas mãos, assim, minha. Uns 30 centímetros deve ser. Aí ela tem... É como se fosse... É como se fosse um livro. Porque ela abre assim, tá? E aí ela tem um espelho aqui, que vocês estão vendo aqui na frente. Ela tem um espelho bem legal. Porque às vezes se você não tem um espelho e você só tá com ela, perfeito pra você vir aqui e fazer a maquiagem. Então vamos lá. Então eu vou mostrar a primeira bandeja. Aí ela vem com esse plástico, que sempre vem pra proteção. E ela vem com essa fita aqui pra ficar mais fácil pra puxar. Toda suja a minha mão. E aí, tchan, 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 que é bem a bandeja que quebrou as duas, que acabou de quebrar. Aqui em cima e aqui embaixo. Era um meio que salmão e um roxinho. Algo assim. Então a paleta é essa de 96 cores. São cores pigmentadas. São cores com um pouco de brilho. Não tem muita cor neutra. Não acho que tem cores neutras. Assim como também não é ideal pra ser uma paleta pra trabalho, pro dia a dia. Tem uns tons de rosinha um pouco mais claro, um branquinho. Mas não tem muita opção. E o que acontece? Ela não é uma sombra em pó. Aquela que esfarela muito. Ela até esfarela. Mas é engraçado porque... Eu vou tentar pegar aqui. É difícil explicar. Mas ela vai virando uma pastinha, como se ela estivesse úmida. E é bem engraçado. E às vezes... No começo você tem até uma dificuldade pra começar a passar ela. Porque parece que ela não sai do lugar. Eu uso só com a esponjinha que veio, né? Esses dois aplicadores aqui. Por sinal estão sujos. Que é o pincel de esponjinha. Que é o ideal pra usar. Mas no começo eu tive um pouco de dificuldade. Então hoje até essa make que eu tô aqui, eu fiz com ela. Eu joguei um pouquinho... Cadê? Eu usei esse tom aqui. De roxinho. Aí aqui em cima... Aí eu usei um que tá na outra. É na outra. Então eu usei esse daqui. E um meio que amarelinho aqui mais pro lado interno. Então como eu tava dizendo. Ela acaba... Parecendo que ela é úmida. Tanto no pincel quanto na hora que você tá pegando aqui. Ela dá uma esfarelada. Ela dá uma caída aqui embaixo. Cai. Não tem como. Mas ela é boa. Depois que ela fixa na pálpebra. Ela é perfeita. Então vamos lá. Eu vou fazer swatch aqui de alguns. Só pra vocês verem. Então primeiro eu vou começar com esse azul aqui. Que parece ser um azul bique. Tá? Ó. No dedo ele fica bem forte. Mas na maior hora que você vai passar... Mas dá pra... Pra ver. E ele tem cintilância. Minha câmera eu acho que não vai dar pra ver. Mas ele... Ele tem cintilância. Tá? O próximo que eu vou fazer... Vai ser esse aqui, ó. Que ele parece um... Um dourado. Parece não. É um dourado. Ó. No dedo ele tem mais... Ó. Bastante cintilância. Tá? Vou fazer um... Desse verde aqui. Um verde bem leão. Bem... Ó. Gente, olha a pigmentação disso. Olha isso. Olha. Olha. Que linda. Muito linda. Vou fazer mais um. Vou fazer de quatro. Quatro... Quatro... Quatro testes... Quatro cores ou... Cinco. Vou fazer quatro cores. E aí, então... A gente colocou um azul. Colocamos um dourado. Um verde. Neon. E vamos... Pra um... Essa cor aqui embaixo. Não sei se é um rosa. Um pink. Algo assim. Olha isso. Muito pigmentado. Olha. Um pink. Tá? Então, são essas... Mais ou menos essa sequência de cor aqui. Então, vocês viram que tem uma pigmentação boa. E a durabilidade também é muito boa. Ela dura bastante no olho. Não sai. Tá? Então... Já usei algumas vezes. Já fiz algumas misturas de cor. Fica bonito. Só tive problema nas primeiras vezes de uso. Porque ela não é em pó. Ela não é esfareladinha. Ela não é aquela que você... Que você passa uma base de sombra. E aí você vem com um pincel. E... E pega ela. E ela já fica naquele lugar. Não. Ela começou meio que... É... Sei lá. Meio que juntar. Meio que ficar dobradinho. Assim. Não sei explicar direito. E... E aí eu tentava. Esfregava. Esfregava. E não saia nada. E aí depois eu comecei a pegar a manha. Pegar o jeitinho. E passando mais devagar. E meio que dando batidinhas e tal. Eu acho que você só pega esse jeito com o uso. Né? Talvez pra outras pessoas não teve nada disso. Mas eu tive um pouquinho de dificuldade. Por ela ser assim. Eu vou até... Quer ver? Pegar com o pincel. Não sei se vocês vão conseguir ver. Mas eu vou tentar esfarelar. Ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Ela fica... Como se fosse uma... Como se tivesse úmida. Ela gruda facilmente. Assim. Sabe? Não é uma coisa que esfarela assim demais. É um esfarelado pesado. Bem úmida. E... Tem um cheiro que eu gostei. Algumas pessoas não gostam desse cheiro. É um cheiro perfumado. Mas eu gostei. Deixa eu arrumar com calma. Senão eu acabo derrubando de novo. Tão ruim derrubar, né? Eu fiquei tão triste. E eram cores que eu nem tinha usado ainda. Paciência. Comprece. Sempre tem que ter a primeira vez, né? Então vamos lá. A outra também vem com plástico de proteção. Tá? Com a mesma fita. E a bandeja é esta. Tá? Com cores mais ou menos iguais. Com verde. Na verdade quase que se repete assim. As cores. Mas os tons são diferentes. Tá? Então vamos lá fazer um swatch dessas aqui também. Eu vou fazer do preto aqui embaixo. Preto é preto, mas... Vou fazer do preto. Olha. Bem pigmentado. Parece um carvão. Eu deveria ter feito com essa mão, né? Isso tudo bem. Preto. Tá? É... Farei... De uma vermelha. Que aqui... Não sei que cor vai aparecer aí pra vocês. Rosa? Não sei. Mas ela é um vermelho... Um vermelho bem aberto. Assim. Um vermelho... Meio sangue. Bem bonita. Ó. Bem bonito. É... Um cinza que tem aqui, ó. Esse cinza aqui embaixo. Nossa. Gente. Que pigmentação é. Olha isso. Olha isso. Perfeita a pigmentação. E... Um swatch de uma roxinha. Essa daqui da ponta aqui também. Olha. Muito linda. A última aqui. Tá? Então daqui de baixo. Daqui pra cá. Essas aqui. A preta. A vermelhinha. Meio vermelho. A cinza. E a roxinha. Tá? Então como vocês viram. A pigmentação é muito boa. A durabilidade dela também é muito boa. Na hora de você usar. Você tem aquele pequeno problema. De esfarelar. De esfarelar. Mas aí você aplica bastante pó embaixo. Ou põe alguma proteção. Ou não faz a pele. Né? Enfim. Aí fica a seu critério. Sua escolha. Mas é uma palheta muito boa. É recomendada. Tem várias cores. Mas é aquela coisa. Pra quem tem um estilo. Pra quem gosta de usar cores. Cores. Tá? Porque senão. Não adianta. Não é uma palheta que tem cores neutras. É um ou outro que tem. Mas é com brilho. É com cintilância. Pouco brilho. Mais cintilância. Então. Não acredito que. Claro. Com pra quem quiser. Né? Às vezes a pessoa é do neutro. Mas ela gosta. Mas aí de repente. Você não vai ter muito uso. Né? E palhetas são sempre carinhos. E tal. E é um investimento. Bem legalzinho. Né? Um investimento que não é muito barato. Né? Então. Essa é a minha opinião sobre a palheta. Como eu disse. Eu tive dificuldade no comecinho. Em passar ela. Mas agora não tem problema nenhum. Essa make aqui foi feita com ela. Já fiz outras makes. Já fiz teste. Com demaquilante. Com lenço. Sai perfeitamente. Não tive problema com isso. Uma caixinha bem honesta. Bem digna. Bem reforçada. Um material bem reforçado. Como eu mostrei. Ela abre aqui. Facilidade. Tem um espelhão. 96 cores. Eu gostei. Tá? Eu recomendo. Pra mim tá aprovada. Entrou nos meus aprovados. E tanto que ela entrou nos meus favoritos mais usados de dezembro. Porque eu usei ela bastante depois que eu adquiri ela. Tá? Então é isso. Minha resenha hoje sobre a base 3D da Jasmine. Se alguém tiver alguma dúvida. Alguma coisa talvez que eu não tenha comentado aqui. Só me dizer. Só me falar. Escreve aí embaixo. Que eu respondo pra vocês. Tá bom? Obrigada por você assistir. Se é a primeira vez que você tá assistindo. Se inscreve no meu canal. Deixa um joinha. E é isso. Qualquer dúvida. Só escreve aqui embaixo que eu respondo pra vocês. Tá bom? Uma boa semana pra vocês. Uma boa, excelente semana. Primeira semana de 2012. E vamos que vamos. Em breve, novos vídeos. Se Deus quiser. Beijo bem grande. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Amo vocês. Tchau. Tchau.